Cheio da graça e cheio da fé Tenha fé, querido, não sei como está a sua vida, como está a sua casa Não sei que situação adversa tenha se levantado Mas creio, o poderoso de Deus é o mesmo Você creio? Então vamos levar bem alto ao que está sentado Amém Seja o Senhor, seja o Senhor, seja o Senhor, seja o Senhor. 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 Seja o Senhor, seja o Senhor, seja o Senhor. Seja o Senhor, seja o Senhor. Seja o Senhor, seja o Senhor. 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 Seja o Senhor.